Missão principal agora, acho que é De Volta à Escola o nome da missão, né? Vambora Depois de já ter detonado o Thrashmaker no último vídeo, agora vai ser uma missão principal mais tranquila, né? Vamos lá, esperar o loading E é um... Parque dos Horrores, sei lá que é isso Festa de Halloween Festa de Halloween Já está fantasiado Encontre o Dr. Delaney Está vestido com os maiores inimigos Ah, o Duende Verde Ele é o Duende Verde Vamos lá Ali um É esse aqui Aí não dá, vou ter que encontrar o cara, tipo, olhando mesmo Os caras verdes ali Com licença, você é o Dr. Delaney? Ah, Spider-Man! Não há inimigo! Não vai vencer, Deus do Deus! É uma bombinha de fumaça O que vai ser de mim? Tá, vamos lá Tá, vamos lá Agora eu te peguei! Ei, qual o seu problema? Levei uma semana para fazer o capacete Preciso achar o Dr. Delaney Ele está em algum lugar da festa Quem é você? Sou amigo da vizinhança, Spider-Man Aí, aí, aí Agora eu estou mexendo de novo Que bicho esquisito Bom, vamos lá Vamos voltar para a festa Eu não consigo pular, mal consigo correr, tabugando Eu não consigo pular, mal consigo correr, tabugando Segura aí, Deus, para fazer parkour Não entendi Tá, eu tenho que voltar lá naquele mesmo lugar Beleza Cheguei Era só ter ido correndo direto e segurado o R2 Olha-me lá O lizard com o jalé É o cara dançando Engraçado Dá para ouvir por aqui, não dá, não? Tá, ele não faz mais parkour Ele não pode dar os pulão Porque ele está disfarçado, né, dele mesmo Que cara chato, velho Dá um coro logo nesse cara Corre, corre O que é que estão levando o doutor, pô? É os máscaras do capeta Bora Já entra pela janela logo O que é o Homem-Aranha, rapaz Não tem que pedir permissão, não O que será que ele quer que esse doutor, hein? O nome da missão é de volta à escola? Ele deve aprender alguma coisa, hein? Será que é para melhorar os trajes? Vamos saber É, eu já ia mandar uma teia logo na cara dele mesmo Não, velho, eu apertei o botão errado Bom, vocês gostam de brincar com quem não tem poder Para acabar com vocês Aí, ó, vocês gostam de apanhar também Tá todo mundo bem? Que bom Então E agora? Já vou direto no duto Para cá Pelo menos o caminho está fácil Que tal ficar no escurinho? Aí É para acabar com o choque Ou com a energia, sei lá Para distrair os caras Não, não sei Não Ah, é aqui Tomou ele Bora, você não quer atirar em mim? Esse colete não serviu foi de nada Olha o cara ali ainda, rapaz Opa Mais um Achou que ia me pegar de surpresa, né? Achou errado O que é isso? É para cá? Deve ter outro caminho Tá, para baixo, para cima ele não vai Vamos lá Agora ela tem que subir aqui Ah, outro duto de ventilação Muito bem Muito bem O que é isso aqui? Ah tá, não tinha controle não Tinha que ir até a frente de qualquer forma Olha, levaram o cara até aí só para matar Com certeza o cara é qualquer coisa Como você sabe disso? Não temos muito tempo, Isaac Fale o nome dele Eita, virou capeta Ih, todo mundo virou surfista prateado agora Beleza, já derrotou mais dois ali Tranquilo Tranquilo Ah, tá ficando sem força Quem é Dr. Morgan Michaels? Não conheço não Obrigado Ah não, o cara vai se matar Tira a arma dele Ih, pronto, já foi Pô, minha aranha está fraca, hein, bicho Levanta esse instante aí É, esse Lee aí vai tomar uma surra Não foge não, não foge não, seja homem Seja homem, você veio, agora você vai aguentar Ah é, você faz isso aí também? Então toma Achou que eu não fazia, né? Você achou que eu não fazia Quer homem ou não, é rapaz? Eu tenho os mesmos poderes que vocês têm, eu tenho também Se ver o quadrado, para usar o lançamento aéreo em inimigos com armas de copa cor Eu não sabia dessa não, hein O cara está matando todo mundo, velho Ah não, ele deu poder para os caras Os caras estão brigando entre eles Ah, sai fora Sai fora, vocês vão apoiar O cara está energizando todo mundo, velho Cadê os outros? Ih, cara, ele energizou o Rhino Esse aí não era para ter energizado, não Rhino prateado Esse cara de novo não Acredita, é para o seu próprio bem Você vai ficar bem depois Eu tinha que ter apertado triângulo na hora certa Como era o APT Ah, se bem que ele derrotou do mesmo jeito Ah, o cara de cavalo está torcendo para mim É, infelizmente o Lee sumiu, né? Morgan Michaels, Martini está indo atrás E a gente também vai atrás deles Mas é no próximo vídeo, galera Valeu! Tchau, tchau! 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 Sofie